Prepare-se 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 Senhoras e senhores Meninas e meninos Agora o bicho vai pegar Ele está no E aí galera, tudo bem? Vou cantar essa música e oferecer para vocês Especialmente para o meu grande cantor Leonardo Então gostaria que vocês compartilhassem E chegar até ele Meu vídeo Cantando essa música maravilhosa para o Leonardo Tá bom? Valeu? Tchau, tchau, tchau Já não cabe no meu coração Brutando como fares, lantas, um pneu no chão Uberaba, Uberlantas, avisei para trás Em Tubiara, entrando em Goiás Hoje é que eu decoro feito um avião Reboiânia Pronto pra segurar a banca Então eu voltei Reboiânia Eu fiz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos seducentes que eu busco agora Se me chamar por desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu andei outra plantação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora Agora o sol está nascer Tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena Toda porqueria Eu quero estar nos braços dela Daqui um pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse campo e lá com o dia Reboiânia Deu pra segurar a banca Então eu voltei Ei, Goiânia Avisei aqueles olhos lindos que eu já cheguei Valeu Obrigado mesmo Compartilha aí, viu gente